Aqui. Hoje é 21 de agosto de 2023. São 12 horas e 50 minutos. Você está vendo isso aqui? Eu estou aqui em Marituba. Isso aqui é a BR. Quem vem de Castanel para cá, entra. Está vendo do lado de lá, né? Esse problema ali é todo dia. O dia todo. Isso vai melhorar de 20 horas para lá. Isso é uma obra do BRT, que estão fazendo aqui na BR. Pé de Marituba, em frente ao supermercado do Mateus. E lá estreitaram a pista. E estreitaram a pista e fica difícil passar, os carros passarem com movimento mais rápido, né? Fica lento o trânsito. E essa fila fica quilométrica aí para trás. Só dá quase uns 10 quilométricos aí para trás de fila de carro aí. Viu? Isso aqui é todo dia. Todo dia, o dia todo. Viu? Faça um comentário aí se você estiver mentindo aí. Viu? Olha aí. Você está entrando aí para dentro de Belém aí, olha só. Fila de carro aí. É desse jeito. Entendeu? Isso aqui vai embora aí para trás aí. Lá passando o barro de Gabriel. É cruel, viu? Vou te contar. Tchau.